Oi pessoal, tudo bem? Olá! Eu estou aqui com a minha amiga Kela. A gente vai responder uma tag, aquela tag Meu Estilo, Seu Estilo, que quem criou foi a Tassi e a Juliana Góes. Lindas. Eu amo vocês, sabe? Eu amo vocês. Coraçãozinha. E eu vou fazer as perguntas pra Kela, ela vai responder. Mas se você também quer saber as minhas respostas na que ela me perguntou, é só você ir no canal dela que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E também aqui ó, no rostinho dela, só pra você clicar. Então vamos começar as perguntas. Tá preparada? Tô. Então vamos. 1. Como você define seu estilo? Eu gosto de uma mistura de tudo. Às vezes eu gosto de estar menininha, bem romântica, eu gosto muito desse meu lado assim, romântico, né? E às vezes eu gosto de estar despojada, às vezes mais adulta, dependendo do look. Não sei, eu gosto de uma mistura de tudo, sabe? Mas eu gosto muito mais assim, do look romântico. Eu me sinto à vontade nele. Estampado ou liso? Eu prefiro liso. Eu gosto de algumas estampas, eu até tenho algumas. Só que, como eu disse no vídeo da Luana, eu... No seu vídeo. É, no meu vídeo, né? Eu prefiro liso, porque tem algumas estampas que não combinam muito comigo, ainda mais porque eu sou ruiva, então tem algumas cores que brigam com isso. E dependendo do corte da roupa também, aí eu até me arrisco agora. Prefiro o liso. 3, salto alto ou pé no chão? Ai, com certeza, pé no chão, gente. Eu odeio usar salto alto. Eu não consigo ficar muito tempo. Eu não sei como é que aquelas meninas conseguem usar salto 15, sabe? Eu não consigo, gente. Com certeza, chão. Seu estilo mudou com o tempo? Muito! Gente, a Luana viu minhas fotos antigas, né? Eu era meio assim, triguete. Quando eu era nova. Eu não sabia me vestir. Apesar de que na época, gente, eu me achava que eu tava arrasando, sabe? Todo mundo me elogiava. É a fase. Naquela época ali, teve a minha fase roqueira. Teve a minha fase piriguete. Agora tem a minha fase romântica, que eu continuo mantendo ela. Só que depende da fase. Na época eu gostava, hoje em dia eu não usaria nem morta. Não sei porque que me deixavam sair daquele jeito. Mas faz bem, né? A gente vai... A gente vai... Amadurecendo o gosto, né? Faz parte da vida a gente errar, né? Eu não queria errar, não. O que você não vive sem? Rasteirinhas. Eu não gosto. Eu gosto muito de rasteirinhas, botinhas. Eu não viveria sem. Porque eu gosto do... Eu prezo muito o conforto. Então eu não viveria sem sapatos confortáveis. 6. Um look que você adoraria usar, mas não se sente preparada. Cropped. Gente, eu acho tão bonito nas pessoas. Só que eu tenho gordurinhas localizadas aqui. Tira. Não, eu tenho assim. E quando eu boto, se for um cropped soltinho, tipo esse que a Luana tá usando, eu uso de boa, sabe? Mas se for muito apertadinho, aqueles justos, eu não consigo usar. Porque eu tenho gordurinhas e eu não vou me sentir à vontade no look. Então eu não usaria agora. Mas quem sabe futuramente. 7. O que você mais compra de roupa? Blusas. Eu gosto... Gente, é incrível. Eu... Às vezes eu fico assim, preciso comprar um short jeans. Preciso comprar uma saia nova. Mas aí quando eu chego na loja eu olho blusa. Eu não entendo isso. Eu saio de lá cheia de blusa e quando eu vou ver... Cadê o short? Cadê o... Cadê a saia? Não tem. Em que famosa ou estilo você se inspira? É... Ariana Grande. Que ela tem esse jeito assim, romântico. Eu gosto muito disso. Os vestidos dela, sabe? Que são soltinhos assim na saia. É porque assim, eu tenho ombros largos. Então, quando eu uso saia rodada, parece que eu tenho um quadril maior, né? Engana, né? No mood. Então eu acho isso bonito. Eu gosto muito desse estilo dela. Ah, eu gosto também. Acho muito bonitinho. É... Eu queria ser tipo uma Beyoncé, né? Mas... O corpo não me favorece. É... 9. Uma loja que você teria todo dia lá de dentro. Forever 21. Exato. E se eu conhecesse? Porque assim, eu vejo muitas meninas comprando roupa lá. Mas não tem aqui no Brasil que é H&M. Uhum. Também acho muito maneiro. Ai, meu sonho é conhecer sua loja. Um dia vai chegar aqui no Brasil, com certeza. Ah, vai sim. Até chegar, né? Na minha vista aqui... Dizem que vai vir, mas vai vir pra São Paulo primeiro, pra depois vir pro Rio, né? Igual Topshop, gente. Ou loja maravilhosa. Que não entendo porque que não tá aqui. Verdade. No Rio ainda. Gente, alô? É... Tá, agora pergunta pra mim. O que você mais gosta no estilo da sua amiga? Então, o que que eu mais gosto? Eu adoro esse jeito dela, assim, sabe? Mais menininha, assim, que... Tipo assim, tem horas que ela tá, tipo, mais menininha. Mas tem horas que ela tá, tipo, assim, super estilosa, sabe? Tipo, que nem no encontrinho que eu tava com aquele... Aquele kimono. Cara, achei muito lindo. Achei muito lindo. Achei muito lindo. E tipo... Não, ainda mais com aquele salto. Eu achei... Cara, ficou muito perfeito pra ela. Gente, o salto é muito confortável. Não. Cara, sério. Eu acho que eu prefiro... Eu preciso comprar um salto daquele porque, sério, deve ser, tipo, muito confortável. É muito. Muito. Porque eu fiquei o dia inteiro em pé e não me cansou de jeito nenhum. Então, eu acho lindo, assim, tipo, você toda, sabe, delicada. Acho muito, muito assim. Eu acho que isso é muito elegante, assim, um look, assim. A pessoa... A pessoa ser delicada, ser menina, sabe? Ser charmosa. Eu acho que você é muito charmosa. Ai, obrigada. Eu fico constrangida ao ouvido. É... Peraí. Eu fico constrangida ao ouvido nos dias, mas gostei de saber disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das respostas da Kel. Se vocês quiserem ver as minhas respostas, é só ir no canal dela. No meu canal, tá tudo lá. Pro link. Tá aqui, ó, na descrição e no restinho da Kel. É só clicar. Tá bom? Ó, então, clica em gostei. Por favor, muito em gostei. Isso ajuda bastante na divulgação do canal e do vídeo. Sim. E favoritem também esse vídeo e se inscrevam no canal. Compartilhem com todo mundo. Isso aí. Marquem suas amigas pra gravar, né? E mostrem pra gente o que vocês gravaram. Mandem o link e a gente vai adorar ver. Sim. Me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é arrobaluanabgs. A fanpage do blog é facebook.com barra blog Luana Silva. E também acesse o blog www.bloglanacilva.com E você faz suas redes sociais. O meu Twitter e o meu Instagram é arroba Kelguimarães com dois S no final. E o meu Facebook é blog Kelguimarães. Então é isso, pessoal. Um super beijo. Tchau. Tchau.